Qual que diga? Quem como Deus! Ser capaz de viver com Ele Ache por Seu amor Eu quero estar Sob o efeito da graça De Deus E no céu um dia chegar O efeito da graça nos faz buscar A intimidade com o Senhor Ouvir a Sua voz Sentir o Seu amor Derrama a Tua graça Neste lugar, ó Senhor Graça do alto que santifica E faz viver o sobrenatural Derrama a Tua graça Neste lugar, ó Senhor Graça do alto que santifica Me faz viver o sobrenatural Eu quero estar Sob o efeito da graça de Deus Ser capaz de viver com Ele Ache por Seu amor Eu quero estar Sob o efeito da graça De Deus E no céu um dia chegar O efeito da graça me faz desejar Querer ser capaz Me aperfeiçoar Buscar a santidade Ver a face de Deus Ver a face de Deus Ver a face de Deus O efeito da graça Neste lugar, ó Senhor E faz viver o sobrenatural Você vai ter O efeito da graça Neste lugar, ó Senhor Graça do alto que santifica O efeito da graça O efeito da graça Neste lugar, ó Senhor O efeito da graça Neste lugar, ó Senhor Graça do alto O efeito da graça E faz viver o sobrenatural